Muita gente vai ser eliminada no concurso da SpaceX esse ano por conta de uma desatenção básica. Sabe qual que é? Sua redação. A gente sabe que o concurso da SpaceX, você pode gabaritar tudo, mas se você não tirar nota mínima na redação, você é desclassificado. E é por isso que nesse vídeo eu vou te dar aqui três dicas que você deve estar se atentando. Se você não estiver fazendo o que eu vou te falar, significa que você deve abrir o olho maior do que a cara com relação a esse assunto, ou então você pode jogar todo o teu ano de estudo no lixo. Presta atenção no que eu vou te falar. Vambora! Pra você que ainda não me conhece, eu sou o Danilo Cacava, sou capitão de infantaria, formado na AMAN, na mesma turma do tenente Tiago Henrique. E é muito importante que você preste atenção nisso, porque eu sei a dificuldade que é. Eu passei na minha quarta tentativa no concurso da SpaceX e a redação era uma pedra no meu sapato. Eu tinha dificuldade pra escrever bem. Só que quando eu passei realmente na minha quarta tentativa, eu escrevi muito bem. Eu tirei uma nota muito alta na redação. Então eu sei o que pode fazer diferença pra você. E pra você que tá varado, não sabe nem do que eu tô falando, a SpaceX é a escola por onde começa a formação do oficial combatente de carreira do Exército Brasileiro. Então pra você ser um tenente, capitão, crescer dentro da carreira pro resto da sua vida, você precisa passar na prova para a SpaceX, tá bom? Então vamos lá, vamos entender aqui o que você precisa fazer na sua redação. Primeira dica é o seguinte, antes de sair escrevendo, não caia nessa tentação, tá bom? De pegar a tua redação, ver o tema e sair escrevendo o que vem na sua cabeça. Não faça isso. Você vai chegar num canto da tua prova, uma folha de rascunho, e você vai escrever qual é a ideia central que você vai defender e quais são os argumentos que você vai usar pra defender essa ideia central. Planeje a sua redação antes de sair escrevendo. Parece que é algo simples, porém muitos não fazem isso, tá? Então gasta 3, 5 minutos pra você escrever, então, esse tema central, essa tese que você vai defender e os argumentos que você vai empregar para defender essa ideia que você determinou. A segunda dica é, mais da metade da sua nota na redação é por conta da sua apresentação, né? Como assim? Então a letra que você tá usando, se a sua prova tá limpa, se ela tá suja, então a forma como você vai apresentar o seu texto. Por isso você precisa prestar muita atenção na grafia. Como que você tá escrevendo? Você tá escrevendo numa letra que é ilegível? Você vai, com certeza, perder pontos por conta disso. Se você tá sujando a sua prova, você também vai perder pontos por conta disso. Então os concursos militares, de uma maneira geral, prezam muito pela apresentação do seu texto, a maneira como o seu texto tá sendo apresentado pra banca. Toma cuidado com isso, não faça de qualquer jeito. Escreva uma letra decente e cuide da limpeza, né? Da apresentação da sua prova. Terceira dica. É mais importante o básico bem feito, o famoso feijão com arroz, do que você ficar querendo inventar coisas mirabolantes durante a sua prova. Você não precisa ficar inventando nada. Você precisa entender a sequência que você tem que seguir, é como se fosse uma construção, né? A redação. E aí, seguir, como se fosse a construção de bloco, né? Uma introdução bem feita, um argumento bem apresentado, e uma ideia muito bem trabalhada. Agora você não precisa inventar nada mirabolante, nada de outro planeta, tá? Então, em vez de você estar se preocupando com fazer algo extremamente rebuscado, lembre-se de fazer o básico bem feito, ok? Deu pra entender? São dicas básicas e simples, só que muitas vezes ignoradas pelos candidatos que estão fazendo o concurso da SpaceX. Se você conseguiu entender, faz o seguinte. Diz aqui nos comentários quais são esses três bizus, quais são essas três dicas aí que você precisa já estar praticando. E se você não tá treinando isso, comece a treinar a partir de agora. Então, escreve aqui pra massificar o aprendizado, e você não ter passado por esse vídeo somente pra se distrair. Escreve, que assim você vai reforçar o seu aprendizado. E caso você não saiba também, aqui no Elite 1000 existe o método de redação 10x. Então, são aulas que estão voltadas diretamente para a construção de uma redação, seguindo um passo a passo metodológico. Se você aprender a construir a redação dessa maneira, você vai economizar tempo, você vai ter assim mais possibilidade de se concentrar nas outras matérias. Então, não existe um dia só pra redação. É um dia que tem as provas e a redação. Então, imagina se você conseguir, de fato, economizar tempo, aprendendo a montar a tua redação como se fosse um bloquinho, que você vai somando peça por peça. Então, você vai ter assim muito mais chance de tirar uma boa nota na sua redação, e também de aumentar a sua média, por ter mais tempo pra trabalhar as questões do dia da prova. Então, se você tá passando por dificuldades, ou quer aprimorar a tua redação, aproveita, eu vou deixar aqui o link do método redação 10x, pra você dar uma olhada e aproveitar essas aulas, que com certeza vão te ajudar. E se esse vídeo te ajudou, fez algum sentido pra você, não esquece de curtir ele e de compartilhar com algum amigo que tá aí varado, perdido, na hora de escrever a redação dele. Certo? Um forte abraço. Aqui ninguém fica pra trás. Fica na missão.